Opa! Desculpe, a professora tá empolgada aqui, né? Dançando a minha quadrilha. Uhul! Dá-lhe peça junina! E, poxa vida, vem comigo, gente. Vamos dançar. Semana passada, hein, Michel? Peça junina. Lembram que a professora falou? E aí, esse final de semana inteira, fechei de lugar pra um lado, um lado pro outro, passava a calma, aquela feche tocando, a professora passou numa lojinha, comprei quentão, quentão não, pé de moleque, fiz pipoca, que eu adoro, né? E aí, dá-lhe. Agora a musiquinha aqui tocando e a professora tava empolgada aqui. Mas, ó, vamos continuar, vamos dançar com a professora mais um pouquinho? Ó, vamos ver o que vai começar. Tão escutando? Ó, que legal. Musiquinha lá, galera. Uhul! Dá-lhe festa, dá-lhe festa junina. Não dá pra tá lá na escola, né? Mas, enfim, né? A gente pode fazer aqui, né? Tamo lá, então? Hoje, mais uma aula. Hoje, dia 28 de junho do ano de 2021, e uma segunda-feira, e eu, a professora Rosemary, certo? Vamos lá, né? Vamos dar continuidade por nossa aula, né? Continuar. Muita coisa gostosa. Vem pela frente. Ritmo de ferro, menina. Ó, que legal. Pula a fogueira, ió, ió, ió. Pula a fogueira, ió, 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 para não se queimar. Gostou a minha lacinha? Ó, aqui o lacinho da professora, ó. E aqui, né? Parece mais um cachorrinho do que uma queimirinha, não acham? Mas tudo bem, tá valendo, né? Vamos lá, né? Então, agora, né? Vamos dar continuidade à nossa atividade, correto? Se a professora sentar, mesmo de caipirinha, mas vamos trabalhar, né? Vamos lá. Hoje, a professora vai trabalhar com vocês. Não vou trabalhar com a festa junina, porque eu já trabalhei semana passada, né? Mas, como a gente tá empolgado e tal, né? Aí, semana passada, teve um monte de vento e todo mundo falou. Final de semana, um monte de coisa. A professora ainda tá no ritmo, eu não perdi. Hoje é segunda-feira, mas eu ainda não perdi o pique, né? De ouvir essas músicas gostosas. Mas hoje, a professora trouxe pra vocês uma aula de língua portuguesa, tá? Em uma interpretação de texto. O que que é isso? Não é bem uma interpretação de texto. São coisas que vocês têm noção de colocar pra professora, o que vocês têm desejo. A professora trouxe esse daqui, ó. Tá? Que é uma coisa bem bacana. Até eu tirei do meu caderno, que eu tinha colocado no caderno, pra deixar lá, pra Lene conferir, né? Pra gente trabalhar lá na escola. Então, eu já tinha separado. Aí, no caderninho de vocês, a professora quer uma interpretação do que eu vou falar. Tá bom? O carro dos meus sonhos. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um desejo, não é? De como que a gente vai ter as coisas. Ah, eu quero ter uma casa de dois, três, quatro andares. Eu quero ter uma casa com uma piscina. Eu quero uma casa na praia. Tantas coisas, né? A professora escolheu aqui o tema do carro, né? Porque, assim, a gente pode ter um desejo de ter tantas coisas. E aqui, a professora trouxe o carro dos meus sonhos. Olhem só. Aí, a professora faz algumas perguntas pra vocês anotarem aí pra mim. Peçam ajuda das pessoas que estão com vocês. Pra que escrevam, né? Ou desenhem, ou coloquem alguma coisa referente a isso. Imagine que esse carro seja o dos seus sonhos. Imagine. Feche os olhos e imagine o seu carro. Que tipo de carro você vai imaginar? Agora, responda as perguntas. Marca do seu carro. Que carro que você vai ter? É um Fusca? É um BMW? É um Vox? É um AGB20? É uma Kombi? É o que? Um Palio? Um Corsa? Qual é? Quando você ganhou este carro? Você ganhou o carro ou você comprou? Ele é seu ou não é seu? Escreva aí pra professora. Vamos alguns minutinhos. Olha lá. Olha que a fogueira só tem bom no meu foco. Não, não tá. Não, né? Vamos pra aula, né? Janta, professora. Tá boa noite. Quem lhe deu esse carro? Alguém lhe deu ou você comprou? Hã? O meu carro? O meu carro, o meu primeiro carro, eu comprei junto com o meu marido. Eu não ganhei, eu comprei. Gordei dinheiro, né? Trabalhei, gordei dinheiro e nós dois juntos compramos o meu primeiro carro. Qual era a cor dele? Que cor é o carro de vocês? O carro do sonho de vocês? É vermelho? Igual a blusa da professora? Preto? Ou é amarelo? Hum? Ou será um carro prata? Um carro azul? Qual é a cor do carro que vocês têm? O que vocês querem é a lacina da professora? Tá torto, bonitinho assim, né? Gostaram do meu lacinho? Parece um cachorrinho pudro, né? Nem parece um caipirinho. Como funciona o carro de vocês? Funciona. Ele é motor. Ele voa. Ele nada, assim, tipo um barco. Ele é parecido com um avião. Ou ele vai pelas ruas como se fosse um carro mesmo. Tudo vale, né? Porque é o sonho. Certo? A gente sonhar. A gente pode sonhar qualquer coisa. A gente pode querer qualquer coisa e desejar o que a gente quiser. Independente se é realidade ou não é. Sonho é sonho e a gente pode escrever o que quiser. Não é verdade? Agora, onde você usa esse carro? Você usa pra viajar? Usa pra ir pra escola? Lá na Fênix, a professora vê que tem alguns alunos que vão de carro. O Jorge é um deles. E tantos outros, né? Júlia, Florize. E alguns, às vezes, vão de carro. Às vezes, vão com o CITES. O Dante vai de carro. Então, escrevam pra mim. Porque eu já vi vários chegarem de carro. Mas também já vi esses mesmos alunos chegarem de CITES. Vitória. Carla Patrícia. O Mário. O Matheus. O Eriquinha. O Erika. Né? Daí. Como vocês usam esse carro? Esse carro. Ele é um carro de brincar? Ou ele é um carro de verdade? De passear? De passear? De viajar? Aqui em casa tem os carros de brincar. Tem os carros mesmo de brincar. O Pedro, meu neto, tem um carro lá embaixo. Tem vários lá embaixo. Mas lá ele tem um trator. Ali ele tem um caminhão. Ali tem um Fusca grandão branco. De brincar, né? Esses carros do Pedro são de brincar. Porque o Pedro tem seis aninhos, né? Cinco aninhos. Então, ou ele já fez seis. Ele vai fazer seis agora. Né? Então, ele tem carrinho de brincar. Os carros do Pedro são de brincar. Mas ele tem o carro do pai dele. Tem o carro da avó. Tem o carro do vô. Né? Então, ele pode achar, criar aqui no lá. Que cor é? O carro da professora, que é o carro da avó do Pedro e da Valentina. O meu é preto. O do vô também é preto. O do pai é prata. Carro da tia. O carro da tia é preto também. Que cor é o carro de vocês? É o carro de verdade? É o carro de brinquedo. Aqui. Por que este é o seu carro preferido? Por que você escolheu este carro? Porque ele é grande? Porque ele é pequeno? Ou porque este carro anda com mais de quatro rodas? Tipo um caminhão? Ou este carro voa? Tudo pode. Tudo pode. O carro é um sonho? O sonho do meu carro? O carro dos meus sonhos? Né? Ele pode ter asas. Quem diz que não? Ele pode ser um carro parecido com o carro do Batman. Todo preto. Todo estiloso. Pode ou não pode? Não pode, né? Escreva um pra mim. A professora quer saber. Peçam ajuda aí. Quem precisar de ajuda, pede. Quem não precisar de ajuda, não pede. Né? Quem quiser desenhar o carro, desenha pra professora ver. Né? Vai muito da criatividade. O que a professora quer com isso? Mexer com a cabecinha de vocês. Pra que vocês pensem. Ai, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu queria um avião. Mas eu não queria ser dona de um avião, não. Sabe por quê? Porque é muito caro. Dá muita despesa. Eu só queria ter assim um din-din pra mim poder pegar o avião e me mandar a hora que eu quisesse. Tá aqui e de repente tá lá na praia. Lá em Fortaleza. Não dá, né? Hoje, né? Não posso. Trabalho, tenho casa, tenho tudo. Não dá pra ficar viajando por aí fora. Não tem nem dia pra tal, né? Mais uma. Onde você guarda esse carro? E agora? Na garagem? No estacionamento do lado de casa? Na rua? Hum, e agora? Eu guardo aqui em casa. Tenho garagem aqui em casa, eu guardo. Não é muito bom deixar na rua, né? Muito perigoso, né? Hoje em dia, tudo é muito perigoso. Tem pessoas do mal, né? Tem pessoas que gostam de ver as coisas da gente. E daí ficam querendo tirar, né? Não é legal, né? Então, é bom estar sempre cuidadinho. Sempre guardadinho, não é verdade? Isso tudo aqui a professora colocou é o carro dos meus sonhos. É uma interpretação da imagem que vocês fazem. Uma imagem que vem na memória. O que a professora fez agora? Foi incentivar a criação. Eu criei uma imagem na memória de vocês. E eu sei que vocês viajaram comigo com este carro. A professora tá de caipirinha hoje, mas é porque a professora quis cantar sim com vocês. Mas a ideia de hoje é a interpretação de um texto. O carro dos meus sonhos, né? Então, com as respostas acima, a professora quer que vocês criem algum textinho ou um desenho bem bonito. Quem colocou o carro cor-de-rosa, pode. Pode vermelho, pode ter asas, pode ter rodas ou não, né? Em vez das asas, pode ser nele. Às vezes das rodas, pode ser asas, certo? Ixi, pode colocar o que vocês quiserem. Tem carro que pode levar a casa em cima, a cama, o cachorro, o carro pode ter um formato diferente. Enfim, pode criar o que vocês quiserem. A imaginação de vocês tá aqui dentro, na cabecinha de cada um de vocês. E é isso que a professora quer, ok? Vão criando aí, a professora vai com a nossa musiquinha, dando tchauzinho. E amanhã, terça-feira, a professora tá de volta. Tá bom? Dançando. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioi, ioi. Cuidado para não se queimar. Viva a festa! Beijo, amores. Até amanhã. Fiquem com Deus. Ficou bem legal, professora. Beijo, beijo, beijo.